Vamos chamar agora, falando ainda de transição, Lucélia Santos, atriz e integrante, inclusive faz parte ali do grupo de transição da cultura aí do novo governo, a gente chama ela agora assim, a gente sabe que estava na correria, obrigada por participar com a gente, a gente sabe que esses últimos dias, até vocês entregarem o relatório final, está numa correria danada. Mas por falar, já que o Túlio estava falando assim, olha, está tudo correndo bem agora quando a gente fala da transição, só que no setor da cultura a gente teve uma novidade aí nas últimas horas, quase que no apagar das luzes, o presidente ontem nomeou o novo chefe da cultura, policial militar, André Porciúncula. O nome não foi muito bem visto, imagino, né, Lucélia, por vocês, em março ele chegou a recomendar até o uso de mais de um bilhão de reais ali da Lei Rouanet para a redução de conteúdo a favor da política armamentista, ele junto ali com o Mário Frias, também acabou estabelecendo novas regras para a Lei Rouanet e muita gente está falando que essa nomeação é uma forma de tumultuar, essa transição é acabar com a tranquilidade como o Túlio estava falando. Você é desse grupo, como é que você viu essa nomeação, como é que estão os trabalhos, vocês já se reuniram aí com ele? Boa tarde para você e bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Olha, é mera provocação isso. Já acabou, pronto, acabou para eles. Isso aí eles vão fazer todos os truques e vão tentar todos os truques até o momento final. Aqui em Brasília mesmo ainda tem um clima de umas pessoas na rua, na frente do quartel. Cada vez mais essas pessoas vão ter que admitir que perderam e é muito difícil perder, né? A gente acabou de perder a copa agora e é muito difícil perder e eu entendo que essas pessoas estão histéricas, nervosas, chateadas. Mas é tão infantil esse enunciado de um novo nome para a cultura, no apagar das luzes, como você bem disse, e ainda querendo tirar dinheiro para transformar em armas, é mera provocação. O que importa é que nós estamos consolidando nesse grupo de transição um trabalho profundo, rigoroso. Foi feito um diagnóstico de toda a cultura em todos os lugares, em todos os setores, nas autarquias, com relação à lei Paulo Gustavo, à lei Aldir Blanc, à distribuição, aos pontos de cultura, às vinculadas no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, a Ancine, Biblioteca Nacional, Funarte, Casa de Rui Barbosa, Fundação Palmares. Nós estamos ouvindo os grupos, os conselhos estaduais, municipais, nós estamos ouvindo as demandas de direitos autorais, nós estamos ouvindo o povo do cinema. O debate é um debate sério e a cultura foi tratada, muito mal tratada nesse governo. Desde a demonização da Lei Rouenet, que todo mundo acompanhou, porque foi alguma coisa muito evidenciada por Bolsonaro, a perseguição aos artistas, inclusive perseguição aos produtores de cinema, dentro da própria Ancine, tirando da gaveta projetos de 10, 20 anos atrás, é pura perseguição mesmo, porque eram coisas que já não tinham, inclusive, mais nem sentido legal, jurídico. Ou seja, tudo o que foi feito contra os artistas nesses quatro anos, mais que isso, nesses seis anos, porque isso vem desde o Temer. Quem terminou efetivamente com o Ministério da Cultura foi o Temer, foi o primeiro ato dele, quando se empoderou presidente da República, ele acabou com o Ministério da Cultura. Depois, Bolsonaro diminuiu ainda mais o orçamento, diminuiu o Ministério, tirou os servidores públicos, arrasou com a estrutura do Ministério da Cultura, transformou o Ministério da Cultura num penduricalho do Ministério do Turismo, que é a situação em que ele se encontra hoje. Então, todos esses nomes que passaram por lá, desde um que fazia apologia ao nazismo, até compondo uma cena dramaticamente idêntica à de Goebbels durante o nazismo, com o mesmo cenário, a mesma fala, o mesmo verbo, até, recentemente, Mário Frias usando arma na cintura para ir trabalhar, que é uma coisa que não combina em nada com cultura. E o discurso, fundamentalmente, o conteúdo do discurso, conservador e reacionário deles contra a cultura. E eles perseguiram artistas, perseguiram exposições de arte, eles aprontaram muito. Então, agora está na hora de dizer bye-bye, acabou. Agora, nós já temos, a imprensa está já falando isso, acho que eu posso falar praticamente certa a nomeação da Margarete Menezes para Ministra da Cultura. Então, vai mudar totalmente a cara do ministério. E a composição que nós estamos propondo, esse grupo aqui de transição, do qual Margarete também é parte. Na composição dessa transição, a gente está propondo um ministério que possa criar uma grande vida, que possa ser robusto, que possa realmente dar à cultura o lugar de destaque e o protagonismo que ela merece. Então, eu acho que é isso que eu posso te falar para já das minhas sensações que são positivas em relação ao futuro próximo da cultura brasileira. Oi, Lucélia, quem fala aqui é Túlio Amâncio. Eu estou em Brasília, aqui no 60... Estou te ouvindo super baixinho. Vocês estão me ouvindo bem? Com alguns. Eu estou ouvindo bem. Consegue me ouvir? Está melhor agora? Oi? Eu vou tirar o meu cor de ouvido. Ô, Paula, qualquer coisa, a Paula refaz a minha pergunta. Eu ia questionar a senhora justamente sobre essa questão. O nome deve ser Margarete Menezes, para a pasta da cultura. Qual a importância de uma artista como a chefe dessa pasta? Não um político, não uma pessoa que não viva da arte. O que isso representa para vocês a indicação da Margarete? Deixa eu ver agora se ela está nos ouvindo aqui, Túlio. Você está me ouvindo, Lucélia? Ela saiu ali, não está nos ouvindo. Mas vamos esperar ver se ela volta aqui, Túlio. É que você estava falando, ela deu um spoiler já, né? Margarete Menezes como grande cotada, inclusive, a gente já falando aqui na imprensa, muito na imprensa, né? Do nome para ser ministra da cultura, esperando ela voltar para ver. Ela falou também, né, Túlio, enquanto a gente espera ela chegar, a Lucélia voltar, ela citou também a Fundação Palmares. A gente sabe que nos últimos dias, o grupo de transição, né? Não sei se a própria Lucélia foi, mas a gente sabe que fez uma visita à Fundação Palmares, que recebeu muitas críticas ao atual governo, acho que a gente pode dizer assim. E nessa visita, pelo que alguns membros aí, os integrantes do grupo de transição falaram, eles disseram o seguinte, olha, parece que está as moscas, está completamente abandonado. Então, a gente vai ver também qual que é a relação aí. E lembrando que eles têm que fazer, não só o de cultura, mas todos os grupos de transição, acho que eles têm que fazer a entrega do relatório. Não sei se a diplomação acontece na segunda, né? Dia 12, Túlio. Eu não sei se é antes da diplomação ou se é um dia depois, né? Eles têm que fazer, enquanto a Lucélia ali se ajeita de novo, a gente vai já debatendo. Porque tem essa data, né? Tem esse deadline, como a gente chama em jornalismo. Eles têm que entregar todo esse relatório. É antes da diplomação ou é um dia depois? É o dia 13, Túlio? Não, na verdade, eles podem até entregar durante o dia 12 ou o dia 13 de manhã. Não precisa ser muito rígido, seguir muito a risca essa data. Mas está marcada para o dia 13 a manifestação final sobre a transição. É uma coletiva de imprensa que vai ser concedida pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que é o coordenador da transição. E é quando ele deve fazer o balanço sobre esse trabalho da transição. Então, até essa coletiva de Alckmin, todos os grupos de trabalho, né? O ideal é que todos os grupos de trabalho tenham finalizado o trabalho e entregue o relatório ao coordenador da transição. E sobre a Margarete Menezes, o nome dela tem ganhado muita força. Essas semanas falou muito sobre isso aqui. O próprio Juca Ferreira, que foi ministro da cultura já, ele é alguém que estava encampando esse nome de Margarete Menezes. Justamente por ela ser uma artista, uma mulher, uma negra. Está sendo cobrado isso também de Lula, representatividade, a presença feminina no seu corpo ministerial. Então, Margarete Menezes, ela contribuía, contribuiria em todos esses lados. Agora, a Lucélia está ouvindo a gente, eu recebo a informação. Eu quero saber justamente isso, Lucélia. Qual o peso que tem Margarete Menezes, uma artista à frente da pasta da cultura, não um nome político? O que isso representa para a classe? Olha, na verdade, o Lula, nos governos anteriores, já a partir do Berto Gil, ele criou um pouco essa tradição, vamos dizer, essa expectativa ficou de que o ministério seria para um artista e não para um político. E acho que ele seguiu nessa linha para a escolha de Margarete Menezes, que vem, como você bem disse, cercada de todas essas qualidades. Mulher, negra, ligada aos direitos humanos. Então, eu acho que está totalmente dentro desse escopo de uma escolha que já era mais ou menos prevista. Eu acho que a imprensa andou fazendo várias especulações e eu acho que é uma escolha que atende, inclusive dentro do global das nomeações que Lula vai ter que fazer, porque ele vai ter que encontrar paridade de gênero e que as pessoas estão cobrando muito isso a ele. Porque, por exemplo, hoje quando anunciaram, só homens já começa uma reclamação. Eu já li nas redes sociais, muita gente reclamando, as pessoas são impacientes também, não esperaram nem ele nomear as mulheres, certamente tem uma lista enorme de ministras, que ele vai logo nomeá-las e tornar público, mas gera essa expectativa. Então, eu acho que o nome da Margarete cabe muito bem, calha muito bem dentro dessas necessidades, vamos dizer assim, técnicas da composição global do Ministério do Presidente Lula. O próprio Lula já foi, inclusive, nas redes sociais, ele fez uma postagem que eu mostrei aqui, falando, calma, que vão ter mulheres, negros e negras, indígenas também no Ministério. Agora, Lucélia, estava eu tudo aqui falando e você mencionou a Fundação Palmares. A gente sabe que algumas pessoas, não sei se você estava junto no grupo de transição, visitaram a Fundação Palmares, disseram que ficaram chocados com o que viram, enfim. Queria que você relatasse para a gente qual que é a atual situação, a gente sabe que é uma fundação muito importante, e qual que é o planejamento também de vocês. Eu sei que nesse momento de transição vocês entregam o relatório da atual situação, mas a gente também tem que olhar para o futuro, né? Então, eu queria que você me dissesse o que vocês encontraram e qual que é a ideia de vocês também para os próximos quatro anos. Veja bem, esse grupo de transição, ele tinha como objetivo e tarefa observar os diagnósticos a partir da escuta, que é o que nós fizemos, e dentro desses diagnósticos, ouvir e deixar propostas, algumas orientações propositivas para que agora sim a próxima ministra encampe ou não, de acordo com a direção política que ela vai dar ao ministério, essas proposições que vão ficar nesse relatório final, que nós vamos entregar, acho que na segunda-feira ou no domingo, ele está em elaboração final nesse momento, os relatores estão trabalhando loucamente para entregarmos isso no tempo exigido. A situação da Fundação Palmares é a mais dramática, é trágico o que fizeram com a Fundação Palmares, desde o acervo material de memória, de conhecimento, livros, desde a Fundação Palmares está mofada, o prédio está destruído, foi completamente abandonada. Eu, na minha fala no grupo de transição, junto com alguns outros colegas, nós consideramos que essa questão da Palmares tem que ser criminalizada, porque foi contra a pátria o que eles fizeram na Palmares, foi contra a nação brasileira, contra a cultura brasileira, no nível de lesa pátria mesmo. É uma coisa gravíssima o que aconteceu na Fundação Palmares. O que tem de semelhante às outras autarquias, e aqui eu coloco a Funarte, a Casa de Rui Barbosa, a própria Cinemateca Brasileira, a Biblioteca Nacional, todas as autarquias tiveram seus orçamentos arrasados nos últimos anos. algumas delas, isso chegou a 80%, a menos do orçamento que elas tinham há quatro anos atrás, ou do pré-golpe, que a gente fala antes da entrada do Temer. Então, é uma questão orçamentária que vai ter que ser encarada para o BINC e para todas as autarquias, porque nós sabemos que sem orçamento nós não teremos futuro como cultura. Nenhum ministério tem futuro sem um orçamento importante. Então, eu acho que temos que pensar nas leis, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, na lei que tem continuidade, na que é emergencial, e em todas as saídas do Fundo Setorial, do Fundo Nacional de Cultura, do próprio orçamento da União, que tem que ser rediscutido e não chega a 1% atualmente. E não faz qualquer sentido você ter para a cultura o menor orçamento da União. Se a gente não pensar nisso, a gente vai achar que a cultura realmente não tem importância. Esse orçamento tem que ser repensado. A gente discutiu a questão de 2%, vários grupos trouxeram isso como proposta, no mínimo 2%, mas, enfim, tem que haver um remanejamento geral para que a ministra possa trabalhar e implementar políticas públicas qualificadas que atendam as autarquias, desde a Fundação Palmares, a todas as outras autarquias, a todas as secretarias do MINK, que estão sendo recriadas. Tem muito trabalho por aí. Vai ter que arregaçar as mangas, cair dentro com vontade. O trabalho é o que não vai faltar. Lucélia, a gente deseja para você boa sorte nesse trabalho. O relatório vai ter que ser entregue na semana que vem. Obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter dado esse spoiler. A gente adora spoiler, né, Túlio? Já falando que Margarete Menezes, então, deve ser realmente nomeada a ministra da Cultura. Agradeço. Oi, fale. É que a gente tem que chamar o Rio, por isso que eu já fui, ó. Fala. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas só aproveitando que a Lucélia está inspirada, dando spoiler para a gente, quero só saber, o Douglas Belchior vai ficar à frente da Palmares mesmo? Você está aí no CCB, porque você sabe, Túlio. Douglas Belchior vai estar à frente da Palmares? Sim. Desculpe? Eu posso dizer que sim. Douglas Belchior vai ficar à frente da Fundação Palmares? Sim, você pode considerar que sim. Inclusive pelo racismo que vem junto dessa... Todas sofrendo perseguições. Os servidores públicos estão numa situação... Os servidores públicos da cultura estão numa situação... Aliás, eu quero fazer uma homenagem pessoal aqui ao me despedir desse GT de transição. Eu quero fazer uma homenagem e dizer que eu tenho um grande respeito pelos servidores públicos da cultura brasileira, com tudo que eles vêm sofrendo de perseguição, de rebaixamento, de aviltamento das suas condições. Muitos deles têm, no momento, até problemas emocionais, psicológicos. Muitos foram forçados a se aposentar antecipadamente, porque não havia condição de trabalho. É muito dramático, inclusive no plano humano, o que essas pessoas passaram. E muitas delas seguraram a onda. As coisas nessas autarquias poderiam estar. Piores se não fosse o comprometimento dos servidores públicos com essas autarquias, as quais eles dedicaram a sua vida toda. Então, acho que a minha grande homenagem, da experiência que eu tive nesse trabalho, vai para os servidores públicos de carreira, que são gigantes, foram achatados, rebaixados, humilhados, e que eu espero que eles encontrem uma forma de viver muito melhor agora no governo Lula, no novo Ming, no que virá por aí adiante. Mas, dentro de todo esse quadro, sim, por que não? Eu posso te afirmar que quem mais sofreu talvez tenha sido a Fundação Palmares, sobretudo pelo aspecto do racismo, da perseguição, pelo racismo, inclusive. Túlio, amamos, né? Lucélia nos deu dois nomes. Aqui, Melchior, da Fundação Palmares, Margarete Menezes, aí no Ministério da Cultura. Lucélia, a gente agradece os spoilers aqui que você deu para a gente. Aliás, espaço... Aliás, espaço sempre aberto. Eu e o Túlio Amante, a gente sempre dá cinco, geralmente até as cinco e meia. A gente se estendeu um pouquinho hoje, mas a gente tem um espaço aberto para vocês que estão à frente da política para conversarem com a gente, para a gente dar as dúvidas e, claro, para vocês falarem com a população, vocês que estão encabeçando aí tudo o que está acontecendo. Nosso desejo de boa sorte aí para o seu trabalho, para o relatório que vai ser entregue. Muito obrigada, viu, Lucélia? Até a próxima. Muito obrigada a vocês e bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Túlio, beijo para você. Até semana que vem. Beijo, até. Bom descanso no final de semana.